Muito bem amigos da TV Planalto, bem-vindo ao nosso Festas e Eventos. Eu estou aqui no Salão Paroquial no primeiro dia da festa de agosto da festa da Nossa Senhora da Badia, que está na sua 59ª festa, o Festão Maravilhoso. E esse primeiro dia é carreteiro, carreteiro maravilhoso. Vem comigo um pouquinho nessa festa, vamos lá. Muito bem amigos, essa festa e eventos tem o apoio especial da Chiquinho Sorvete, que está com uma promoção maravilhosa para o Dia dos Pais. Você quer deixar seu pai feliz? Quer? É claro que quer. Leve na Chiquinho Sorvete, além de se deliciar com um sorvete maravilhoso, vai pagar mais barato até domingo o Dia dos Pais. Dê esse presente para o seu pai, leva ele na Chiquinho Sorvete, que está em frente à praça. Viu? Não perca essa oportunidade. Como é que foi aí poder preparar esse carreteiro para a comunidade no primeiro dia da festa da Nossa Senhora da Badia? Então, tirando a correria que deu muita gente essa noite, o primeiro dia aqui da festa da Nossa Senhora da Badia, e a comunidade está desde a tarde, desde a uma hora da tarde, preparando o carreteiro. Trouxemos a carne, cortando, fizemos eles. Para chegar agora, na hora da janta, está tudo prontinho, para o pessoal comer à vontade e está muito bom, parece, né? Está muito, uma delícia mesmo. Parabéns, realmente. É só o começo, né? Tem muita festa ainda, né? Com certeza. Ainda tem o baile com o Grupo Gregório e ainda vai até a madrugada, com certeza. Obrigado, sucesso, parabéns por esse delicioso carreteiro. Eu estou aqui com o grande Gregório, o maior chamamezeiro do Mato Grosso do Sul. Gregório, venha aqui cantar a primeira noite nessa festa da Nossa Senhora da Badia. Venha animar essa grande festa, esse grande jantar aí. Como é que vai ser o bailão aí hoje? Então, Joel, para nós é um prazer imenso, em nome de Gregório e Grupo Fronteira, estar aqui hoje na cidade de Cidrolândia, abrindo essa festa maravilhosa aqui da região, que é Nossa Senhora da Badia, né? Que é a festa tradicional, todo ano tem. E hoje, para nós, está sendo um privilégio imenso estar aqui com vocês hoje, fazendo parte dessa festa, a abertura da festa com o Gregório e o Grupo Fronteira. Para mim é um prazer imenso e tem muito chamamé, tem muita vaneira com o nosso grupo Gregório e o Fronteira. É um prazer imenso estar com vocês aqui essa noite, Joel. Obrigado, viu, sucesso. E você continua acompanhando a nossa festa e eventos, que nós vamos fazer essa cobertura na festa todinha aqui, trazendo para você o que tem de melhor na festa da Badia 2015. Um grande abraço. Obrigado, Joel. Um abraço ao pessoal de Cidrolândia e de toda a região. Para nós é um prazer imenso mais uma vez estar com vocês aqui. Vamos tocar aqui o Tempecurto. Um abraço. E o pessoal vem para a festa, né? É verdade, tem muita gente aqui hoje de toda a região. Um abraço, Cidrolândia e Mato Grosso do Sul. Gregório e o Grupo Fronteira. Obrigado, um abraço. Um abraço, Joel. Continue ligado na TV Planalto, no Festas e Eventos. Um grande abraço. Obrigado, Joel. Valeu. Valeu.